Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bora lá para um videozinho aqui no canal. Tá surgindo muitas e muitas dúvidas sobre o espaço digital da Natura, da Avon, como que fica, como que eu faço, o que tá acontecendo e desse jeito, tá? Então, eu resolvi mostrar pra vocês, ao invés de só falar, mostrar ali, ouvir a cores, o que está acontecendo e como que ficou, tá bom? Então, eu gravei a tela do celular pra vocês, só que ela vai estar em pé, tá? Porque não tinha como deitar, porque tá dentro do aplicativo e tudo, mas vai dar muito bem pra vocês entenderem e depois eu volto aqui, então, fiquem aí com a explicação. Então, gente, quando você tem aí já a sua loja no Avon Conecta, você entra no seu link, aparece de cara isso daqui, tá? Lá embaixo, tá perguntando se você já é uma consultora, quando você clica ali, automaticamente te manda pro site da Natura Avon. Lá em cima também, ele te manda novamente pro site da Natura. Então, assim, não aparece sua loja, não aparece absolutamente nada. Aí, o que acontece? Ele te manda pro aplicativo, você digita a sua senha, seu código de acesso. Se você vir nessa parte aqui, digital, espaço digital, o que que ele vai mostrar aqui, gente? Ele vai mostrar somente a parte da Natura. Leiam essa parte, vou tirar até um print e deixar pra vocês o que tá dizendo. Só tem como vender digital pela Natura. E antes de continuarmos, eu peço que, por favor, você não esqueça de deixar o meu like e de se inscrever aqui no canal e compartilhar com mais consultoras que também têm a mesma dúvida, tá? Então, é isso, gente. Então, pra você que já é uma consultora, né? É, Natura Avon vende as duas marcas, tá bom? Está dessa maneira, como está pra mim, tá? E se você somente costura da Natura, não mudou nada, continua a mesma coisa o espaço digital. E agora, se você era somente da Avon e também vendia pelo antigo Avon Conecta, né? Que acabamos de ver aí que não existe mais, tá? Então, as vendas de Avon pela internet, né? Estão suspensas aí temporariamente, não tem como nós vendermos pelo digital a dona Avon por enquanto, né? Tá tudo aí parado até uma resolução deles, que vai ser tudo um único site, tá bom? Tanto Natura quanto a Avon venda digital vai ser uma única coisa, um único site, tá? Seu cliente online aí vai poder comprar ambas as marcas junto numa mesma plataforma, tá? Não tenho previsão disso, de quando vai acontecer ou não, mas eu espero que em breve, até porque isso é uma questão que eles têm que fazer bem rápido, né? Porque a gente tá perdendo venda, deixando... Não perdendo, deixando de ganhar, né? Porque ninguém tá vendendo pelo Conecta, não tem. Então, assim, espero que eles agilizem isso o mais rápido possível, tá? Espero muito que tenham entendido, qualquer dúvida deixe aqui nos comentários e um excelente fim de semana aí pra vocês. No mais é isso, beijinhos e fui! E aí E aí